Adorei esse combinado, pera, então o combinado é que não pode nem abraçar e nem cheirar o outro na frente do outro. É porque não fica legal, né? Mas como é que faz pra transar, desculpa perguntar, né, Joaquim? Cada um tem seu momento. É escuro? É só transar, tirar a roupa e meter ele na vara. Não, hein? Mas não é uma vara, são duas varas. E mete também, dá certo também. Olha o corte, eu entendi hoje o que é corte, é isso que é corte. Como é que faz pra transar? Entendi, tá bom. Não, mas cada um tem o seu momento, né? Porque não podia misturar. Cada um canta, aí os microfones, eu canto no microfone. Não, mas não podia misturar, ele não pode ver o outro, então que horas faz, tem que apagar a luz, botar uma barreira? É porque ele é muito, muito carente. Ele quer tá 24, deixar ele partir e ir me cheirando. Ah, eu sei como é. Esse aqui já disse que tem hora pra cheirar. Certo. Esse aqui gosta mais de fazer, a maneira dele de dizer que minha mãe, vai de casa, lava louça, faz minha comida. Nossa, que maravilha. Ele cuida de mim, assim, de uma maneira que não sei se eu quero. Eu te amo, você. Não, mas é sério, ele é muito cuidadoso. Eu ia adorar, imagina. É muito bom ser cuidadoso assim, né? Imagina, o homem lavar a roupa, passar, bom, mas tudo bem. Nossa. Ele cuida de tudo. Esse já é mais de tá agarrando e cheirando. Então, ele arruma e ele limpa. Ele arruma e ele beija. É. Eu só quero saber como é que faz, você não pode ver o outro beijando, que horas que faz o negócio? Não, não é que não pode ver beijando, é porque ele quer tá enganchado 24 horas. Ele é mais ciumento. Aí, o que foi que eu disse, João, não é pra tá cheirando, pra ficar, dar ciúme no outro. Quando ele não tiver perto, você cheira. Quando você não tiver perto, eu cheiro. Às vezes, eu gravo frescando, cheiro o João na frente dele, cheiro ele na frente do João. É aonde que vai pra passar a barra? Pra net? É. Onde que transa? Que horas? Aonde? Qual quarto? Todo mundo junto? Ó, tá falando de pimbar? É isso. Não, é pimbar, pimbamos todo mundo junto, já pimbei separado. Todo mundo junto? Já, mas é a graça de ter dois e não pimbar com dois. Eita, nossa senhora. Mas aí você dá um tempo pra ele e o tempo dele. Também tem. Tava até combinando de, tipo, sair, né, pra sair mais com ele. Tipo, sábado que vem eu saio com ele, sozinha, né, pra ele também ter o nosso momento. Eu acho que precisa de um tempo. E depois saiu com ele, aí eles concordaram. E acabou a depressão, nunca mais teve depressão, né? E quem tem tempo com quatro meninos? Eu acho maravilhoso, não tem depressão. Mulher não dá tempo pra ter mesmo, não. Não, tem mais depressão, tá animada a casa. Eu tenho um, a Lu tem dois, né? É, tem dois. Não dá pra gente ir. Não, nem dá pra ter depressão. Agora, e aí, vocês se unem um contra o outro? Tipo, sabe? Porque quando era mulher, as mulheres acabam se unindo. Eu já tive aqui, Trisal, de mulheres, elas se unem contra o homem. Vocês se unem contra ela? Ela que manda, eu tenho medo dela. Não, 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 ela que manda em tudo. Não tem união contra ela? É, não é, às vezes não é, se unir contra, mas se unir a favor. Eu disse assim, ó, não vai fazer isso não, que vai dar merda, hein? Se tu fizer isso, vai dar merda, né? Experiência falando. Ah, entendi. Não, eu tava dizendo em relação a ela, tipo assim, vamos dizer que vocês estivessem pleiteando alguma coisa, se unir pra pleitear. Vai, vocês querem, vou falar uma coisa, querem ir num jogo de futebol, sei lá, ou querem ir numa balada. Ah, vamos falar com ela que a gente quer sair. Existe isso? Essa camaradagem entre os meninos? Não, não, não. Não, ela que manda mesmo. Só tem pra arrumar a casa. Eles não bebem, eles não fumam, eles só... Larissa, me conta uma coisa. Eles só o quê? Qual que é o segredo? É. Me conta uma coisa. Qual que é o signo pra gente procurar um? Ela já tá pensando, viu? O meu signo? Eu acho que os deles. Os deles. Eu sou canceriano e eu sou geminiana. Entendi, tudo louco na casa. Eu sei que eles eram gêmeos. Agora eu queria saber uma coisa. Muito bom, gente. E o preconceito? Vocês passam muito por preconceito no bairro, no vizinho? É muita mulher santa no mundo, cheia de amante, né? Não tem a bonita? Tem. As que mais criticam, as pior. É verdade. Se escavacar um pouquinho, você acha o pé do amante na hora do buraco. Mas tem, né, Larissa? Tem preconceito ainda, né? Tem, pessoal, tem muito. Parece que a gente tem uma doença, às vezes, nos cantos. É. E você saia na rua grávida com eles dois? Sim, saia. E como que era isso? Sei lá, era bom. Sei lá, e andava. Foi bem estranho no começo. No começo, quando ele chegou lá em casa, ele chegou a dormir no sofá, porque ele não queria ir pra cama dormir com a gente. E eu sempre fui assim, se deu pra um, tem que dar pro outro. Ela é justa. Não, né? Ah, ela entendeu outra coisa. Mas eu também, ela também é assim. Eu entendi outra coisa também. Mas também, isso aí também. Então, se um dorme na cama comigo, o outro também tem que dormir. É justo. Se eu dou carinha a um, eu tenho que dar o outro também. Nossa, mas que preguiça isso, hein? Tu dois maridos falando sério. Não. Mas como que faz? Porque não cansa um pouco? Tipo, ter as crianças... Não, não. Eu sou bem agitada. Então, pra mim, foi bom. E como faz pra contar? Ah, dei carinha aqui, tem que dar carinha ali, é uma coisa meio normal. Não, bem que não conto. Tipo, tá ali sozinha, sento lá, abraço. Aí, o outro sai. É natural, ela consegue fazer isso naturalmente. Ela não se esforça pra tentar dividir a atenção e carinha, não. Ela é assim. Ela sabe gerir. Não tem roteiro, não são livres. Relação aberta acabou, ninguém pode sair com mais ninguém. Fechou aí, em três, é isso? Será que não vai vir uma quarta? Larissa, conta aí, Larissa. O quê? Fechou a relação ou você daria um beijo em outro, por exemplo? Não sei. Ela topa. Olha. Eu não vou dizer que não e depois tá agarrada com macho. Tá certo.